Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 48. Eu sou Rafael Arinelli e se eu fosse ter uma continuação, eu nunca a chamaria de O Retorno. Aqui é o Henrique Rizato e eu ainda estou confuso, mas agora é diferente. Eu sou Daniel Cury e eu sei quem é o personagem mais rápido do mundo do Harry Potter. É o Draco Malfoy, porque ele Malfoy já voltou. Nossa senhora. Até o próximo podcast. Depois dessa, né? E eu sou o Carlos Stefan e buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. Olha só que ótima essa também. Muito bem, podcast Cinemação começando. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso. Hoje vai dar para navegar em cima de um monte de filme novo. E vai ser, a gente vai falar hoje sobre franquias. É isso mesmo. Vamos navegar um pouco sobre um monte de filme de franquias que tem no cinema. A gente vai falar sobre o McDonald's e o Burger King também. Como eu acabei de falar, filmes que tem no cinema. Ah tá, se fosse um shopping ia dar certo. É, pensamento de gordinho é foda, né? Gordinhos e gordices. Mas eu amo você, Dani. Coitado, o Daniel já fez até plano de detalhe de fitness e cinema, né? E agora você virou o gordinho da Cinemação. Mas como eu disse, agora eu tomo whey protein e malho todos os dias. É, né? Com a malhação do Henrique Avell. Para ficar igualzinho o super-homem. Não é magia, é tecnologia. Vamos começar então o podcast Cinemação número 48. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. Eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando mais um Repercussão. Muita coisa para ler. Muita coisa interessante. Tem aí dicas, continuações. Tem muita coisa para falar. Muita coisa legal. Antes vamos começar com alguns recadinhos aqui de dentro do Cinemação. O primeiro deles é que está rolando a promoção João e Maria. Para quem quiser ganhar o DVD do João e Maria, é só entrar no Facebook do Cinemação. Facebook.com.br cinemação. Ir lá na abinha promoção e clicar em quero participar. Você vai ganhar um DVD do João e Maria. O filme que levou o Henrique a loucuras ao assistir, né? Pois é, mas para fazer isso, só se você estiver ligeiro, ouvindo o podcast logo de manhãzinha, agora que ele está sendo lançado, é hoje, quinta-feira, que a gente vai ver quem realmente levou o prêmio. É isso mesmo. Corre lá, participa, clica lá em quero participar e você vai poder participar dessa promoção, mais uma promoção que o Cinemação proporciona aí para todos os seus seguidores, ouvintes, fãs, enfim. Outro recadinho que a gente tem de dentro do Cinemação, qual que é, Dani? Tem novidade dentro do Cinemação? Pois é, na verdade a novidade é a ausência do site, mas é só por um tempo, porque o site está fora do ar, como você pode ver, não dá para navegar pelos posts nesse exato momento em que a gente está lançando agora o podcast, porque o site está passando por uma reformulação, a gente está fazendo algumas mudanças que tomam algum tempo. Daqui a alguns dias vocês vão começar a sentir algumas diferenças, que é por conta dessa mudança. Então é uma leve chacoalhada, uma leve reforma na casa que a gente está fazendo, que causa um pouquinho de transtorno, mas é rapidinho e passa logo. É isso aí. Então se você quer continuar antenado em tudo que está saindo no Cinemação, acompanha a gente nas nossas redes sociais, manda e-mail. E como que eles fazem, Henrique, para mandar e-mail e o caramba aqui, para continuar ligado na gente? É muito fácil. Para mandar um e-mail para nós, é só mandar um e-mail. contato.cinemação.gmail.com Se quiser falar pelo Facebook, facebook.com.br cinemação. Sem cedrilhas e sem tios. E no Twitter, twitter.com.br cinema.com.br Perfeito. E antes da gente ler todos os e-mails que a gente tem aqui, a gente repercute sempre sobre o convidado. É isso mesmo. Então vamos falar um pouco sobre quem é Carlos Estefan. Carlos Estefan por Carlos Estefan. Marília Gabriela, né? A condição cinecomanon. E aí, galera? Tudo bom? Sou o Carlos. Carlos, eu trabalho hoje com roteiro de quadrinhos. Também faço roteiro para curtas-metragens, animação. Hoje estou trabalhando lá para o pessoal da Maurício de Sousa, mas eu tenho alguns projetos paralelos também. E, acima de tudo, sou um cinéfilo de carteirinha. E adorei o convite do pessoal aqui do Cinemação. E vamos embora falar bobagem. E o Carlos também já foi colunista do Cinemação. Ele deu uma saídinha, né? Porque ele precisou cuidar dos projetos dele. Mas foi colunista e em breve, muito em breve, também estará de volta. Inclusive, com essas adaptações do site novo, pode ser muito em breve que a gente tenha novidades aí junto com o Carlos. Então, não perde contato do Cinemação. Mas pode ser. A gente não vai prometer nada porque a gente não pode prometer. Porque depois o neguinho vem comentar embaixo que o Cinemação fica prometendo. E não comprei, não sei lá. Então, fica de olho. O podcast é de vocês. Promete o que vocês quiserem. Faz o que vocês acharem que tem que fazer. Perfeito. Então, a gente promete a partir desse momento que o Henrique não vai mais falar de Nicolas Cage no podcast. Cara, meu único argumento é inteligente. Mas o Ben Kingsley a gente vai falar sim. Uhul! Então, vamos para os comentários. Alguns comentários rápidos, outros comentários mais elaborados aqui, né? Então, um dos comentários que a gente tem veio através do Twitter. O Thiago Nunes Esteves mandou para a gente, depois que a gente postou, uma notícia falando sobre lembra do Crow de Fina Estampa? Pois é, ele vai ter um filme. E essa notícia veio... Muita gente não sabia que estava sendo feito um filme desse personagem, que foi um personagem icônico na novela brasileira. E aí, o que o Thiago falou para a gente? Ele falou, mas que draga o cinema brasileiro, hein? Giovanni Improta, Crow e etc. Qual será a próxima? Carminha? Novela no cinema também? Já é demais, né? O que vocês acharam do Crow no cinema? É uma boa, não é? Afinal de contas, foi um personagem que fez sucesso, né? Olha, eu acho que pode ser. Pode ser uma boa ideia, porque a gente está vendo um monte de adaptação de livro, de quadrinhos, por que não de novela para o cinema? E, tipo assim, nunca fui de assistir novela, mas eu sei que é um personagem que era popular, ele era um cara cômico, tinha a questão do homossexualismo, blá, blá, blá. Então, tipo, pô, vai que sai um filme divertido. Às vezes sai um filme melhor do que esses, com histórias únicas, né? Autorais, mas que são péssimos filmes. Às vezes ele pega um personagem conhecido, então o público, pô, vou lá ver o personagem que eu acho legal. E daí, rende. E o cinema, na verdade, o cinema precisa de público. Eu acho, primeiro, interessante analisar essa coisa de ondas que o cinema brasileiro tem, né? De repente, começaram a adaptar personagens de novelas para o cinema. Eu acho que não dura muito, depois do Crow, mas vai ter um ou dois, talvez a Carminha vai saber. Mas, depois disso, eu acho que não deve durar tanto. Eu acho que é, assim, é um pouco desnecessário, não deve sair nada muito válido. Mas eu acho que faz parte um pouco dessa, da famosa globochanchada, que eu sei que tem muita gente que não gosta desse termo, mas eu acho que é interessante para, pelo menos, colocar esses filmes num mesmo barco. De uma parte do cinema comercial que existe e faz parte, né? Cara, eu concordo com o Daniel e falo mais ainda, cara. A gente vê muita novela no cinema brasileiro sem ser novela, porque a maior parte é Globo Filmes e Escola de Atuação Wolf Maia está aí. Um filme que eu acho que seria bem legal de adaptação de novela seria, para quem é mais antigo, tipo o Rafael, o Vamp. Não o Beijo do Vampiro, a novela Vamp. Essa seria, se eles pegassem um pouco mais sério, mais a ideia, talvez os personagens, os mesmos atores mais velhos. Seria um filme legal, cara. Um filme meio que de terror, mas ao mesmo tempo light, né? Para ter uma classificação livre. E essa ideia, assim, vampiros no Brasil. E eu não vou falar bem do Crepúsculo hoje. Não, né? Sempre vai para a linha de vampiro, né? Não fala de Crepúsculo, mas você gosta de deixar no subconsciente das pessoas vampiro. Vampiros fosforescentes. Só tem um verdadeiro vampiro brasileiro, Bento Carneiro. É, isso aí. Tenho que reconhecer. E o único professor também. Mas fato é que, pegando um personagem de novela e jogando ele no cinema, você tem um apelo popular muito grande, né? Então, o filme pode não ser bom, mas que vai encher sala de cinema, isso com certeza vai. O meu pequeno comentário veio do colunista do Cinemação, o Antônio Dias. Faz tempo que não escreve. Ele escreveu esse comentário sobre nosso último podcast, o número 47, que foi sobre o Wolverine. E ele falou o seguinte. Prezados, ouvi três coisas que valem comentários. Cury. Logo após o sucesso do primeiro filme do Batman, em 1988, a Warner se uniu à Time, uma editora de revistas dos Estados Unidos, que seria equivalente à editora Abril aqui no Brasil. Dona da DC Comics, em 1989. Dizem que o grande motivo foi obter os direitos de filmagens do Batman. Devido ao grande sucesso e a grande renda do filme com Jack Nicholson, a Disney foi copiar essa jogada apenas 20 anos depois. Henrique. Eu. O Wolverine é sim o irmão do Dentes de Sabre nas HQ. Bem, não fique explícito isso. Não está escrito, mas na sequência da história em quadrinhos Origem, uma das melhores que eu já li, mostra, segundo as imagens, uma história muito semelhante, mas obviamente muito melhor o que é fácil, a do filme X-Men Origens, e dá a entender que os dois são irmãos. Aliás, a viagem do Cury sobre o Wolverine e a analogia com o Lobos é surpreendentemente muito conveniente, pois na mesma HQ Origem, ele passou um período da infância e adolescência junto a Lobos, após fugir de casa. Abraço a todos. Pô, animal o comentário do Antônio Dias. E sim, o filme Wolverine foi baseado no Wolverine, na revista Origens, e Wolverine Mortal foi baseado no Eu, Wolverine. Tanto é que até quando eu fui assistir o filme, eu até falei, nossa, agora sim a história de amor do Wolverine, porque sempre foi ele amarico. Enquanto eu também não tinha lido o Origens, porque na verdade, como todo mundo já sabe, eu sou mais DC do que Marvel. Mas super válido tudo o que ele falou. O que vocês acharam do que ele apontou? Bom, a primeira coisa é que ele não teve nenhuma observação pra mim. Então, sinal de que tudo que eu falei foi sábio, entendeu? A outra coisa é que quando eu tava fazendo a introdução do Wolverine, eu também fiz a analogia dos Lobos, ou seja, eu sou sábio. Então é só esse comentário que eu quero fazer. Muito obrigado, Antônio Dias. Eu só não fiz analogia mais firme à dos Lobos, porque eu realmente não tinha informação, não leio os quadrinhos, não tinha tanta informação. Se ele realmente tinha sido criado com Lobos, ou se tinha alguma genética de Lobos, eu realmente não sabia. Por isso que eu não falei nada pra não falar bobagem. Mas eu sempre, claro, eu acho que é natural que todo mundo faça essa analogia, até pelo nome dele. Wolverine é de Wolf, de Lobo e não do Wolf Maia. E é legal também o que o Antônio Dias, ele corrigiu bastante a gente, mas agora eu corrijo ele. Ele esqueceu de falar como o Wolverine era conhecido antes, de ter a alcunha ao Wolverine. Mogli, o menino lobo. Não, cara, o comentário do Antônio foi muito bom, cara. Eu li os quadrinhos da origem, aliás, algumas vezes, que é uma história muito boa. E se eu não me estou enganado, o Wolverine não é nem pela questão do Wolf, mas o Wolverine é um tipo de lobo, é uma raça, alguma coisa assim, mas é um tipo de lobo. Eu só achei que, cara, o filme foi muito mal escrito, eles aproveitaram muito pouco do que eles poderiam aproveitar da história em si, porque mostra muito o porquê que o Wolverine virou esse cara que, tipo, tão carismático e, ao mesmo tempo, tão selvagem. Toda a construção da personalidade dele, toda a construção da história de vida dele foi mostrada muito bem nessa história. Isso, putz, no filme não encaixou legal, não. Então eu vou aproveitar para ler o comentário que eu tenho aqui, que é o comentário do Túlio Clemente, que é de Belo Horizonte. Ele comentou num breve bate-papo com a gente do Cinemação pelo Twitter e a pergunta que a gente lançou no Twitter foi quem já viu o novo Wolverine? E ele colocou assim, muito bom, sensacional, achei muito interessante a história, mas não gostei do final. Ou seja, ele gostou de 90% do filme e o finzinho ele não curtiu. Eu não sei se eu, particularmente, não gostei do final e achei muito interessante a história. Eu achei que é um bom filme, não é um filme ótimo, mas é um bom filme, que tem muitas falhas, que eu analisei sem ter lido o quadrinho, sem ter me baseado em quadrinhos, mas no filme em si. E também achei o final com algumas coisas interessantes. Eu acho que o que eles se preocuparam muito foi enfraquecer o personagem para todos os espectadores terem algum tipo de receio de ele morrer, de ele ter algum perigo. É para mostrar para o espectador, olha, ele sofre, ele corre perigo e não só ele é o fodão que bate em todo mundo. Eu concordo bastante com o Túlio, apesar de não ter desgostado tanto do final. PH em peso também aqui em Minas, né? Um beijão para Belo Horizonte. Para mim, o Wolverine Immortal, ele encaixa assim, dos melhores. X-Men 1, X-Men 2, Wolverine Immortal, aí o X-Men em primeira classe. Aí os outros dois são fracos, que é o Confronto Final e o Wolverine, o primeiro filme solo. Porque é muito bom o filme, realmente. O final, ele dá uma viajada, tipo, eu precisava adaptar tanto, assim, mas a cena pós-crédito foi a melhor de todas. Foi, assim, melhor do que o Nick Fury aparecendo para o Tony Stark. Foi fodástica, assim, vale muito a pena. O pessoal que saiu do cinema saiu comentando a cena pós-crédito mais do que o filme em si. Ou seja, né? Então, sei lá, os 30 segundos finais pós-crédito é melhor do que as duas horas de filme. Quer dizer, eu suponho que o filme seja muito bom. Se você só conhecia o poder do escuro, Obi-Wan nunca disse o que aconteceu com o seu pai. Ele me disse o suficiente. Ele me disse que você me matou. Não, eu sou o pai. Franquias, franquias e mais franquias e mais franquias. Hoje, o que a gente mais escuta no cinema é justamente falar que está saindo a franquia do filme tal ou a continuação do filme tal. Aquele filme, o outro filme vai virar trilogia e tal. Então, assim, o que mais hoje a gente vê, principalmente com essa onda de quadrinhos que invadiu o cinema, é muita gente falando de franquias. Mas a pergunta que eu faço é, elas estão certas. O que é uma franquia? Qual que é a diferença de uma franquia, de uma continuação, de uma trilogia? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que pensar no termo franquia de fast food, de redes de lojas, etc. O que que são? São lojas que você tem o direito de ter para vender uma determinada marca. Então, se eu quiser ter uma loja de uma rede de fast food, eu adquiro essa franquia e mediante um monte de exigências que eles vão fazer, lugar para abrir a loja, etc, etc, eu vou poder abrir essa loja e eu vou ter a vantagem de estar abrindo uma coisa de uma marca que já existe e que eu sei que todo mundo vai querer comprar. Eu acho que dá para resumir franquia como uma marca que gera um royalty para terceiros. Eu acho que isso resume bem. Não necessariamente uma trilogia vai ser uma franquia, porque uma franquia pode ser de um filme e necessariamente ter alguns bonecos. É uma marca, aquele filme, no caso do cinema, aquele filme gerou uma marca tão forte a ponto dessa marca gerar receita para terceiros que estão envolvidos nisso. Nós já falamos sobre isso no podcast antigo, eu não lembro qual, que a primeira franquia a se utilizar fortemente disso foi Jurassic Park que quando saiu o filme já haviam lancheiras, brinquedos, tanto é que foi um boom para as crianças da época que, no caso, nós quatro, que somos da década de 80, 90, pode lembrar que a maioria dos brinquedos eram dinossauros. Todo mundo sabia, a gente não sabia as capitais dos estados, mas a gente sabia pelo menos umas 20 raças de dinossauros diferentes. E eu lembro bem que a gente comentou sobre isso, que casa completamente com o que o Carlos falou. A franquia, ela não é só, ela não para no filme, ela expande para o mercado, tudo gera receita, então os estúdios, eles ganham com os filmes, ganham com brinquedos, com parques temáticos. Hoje a gente pega o exemplo dos complexos da Disney, da Universal lá em Orlando ou Los Angeles. Então a gente pode definir que franquia é nada mais nada menos do que um filme aqui dentro do nosso universo, né? É um filme que ela ultrapassa a barreira de filme e passa a ser um algo a mais. Não significa necessariamente que é um filme, ou dois filmes, ou três filmes, ou como o James Bond, 27 filmes, ou 28 filmes. Trata-se de um filme que ele tem um desdobramento para outros mercados. E, consequentemente, a imensa maioria das franquias que existem são hollywoodianas, são vinculadas ao mercado hollywoodiano. É muito difícil achar uma franquia francesa, europeia, ou... Bom, apesar do James Bond, mas uma franquia que foi, que saia do eixo estúdios de Hollywood. Eu acho que todas elas, a imensa maioria, e as mais lucrativas, são desse eixo. Vocês conseguem lembrar de algum filme que teve continuação, vamos supor, um, dois e três, e que não virou franquia? O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão não virou franquia? O fato... Aí entra uma outra questão. O fato dele ter virado DVD, camiseta, caneca, esse tipo de coisa, ele não virou franquia? Ou o fato dele, de repente, não ter sido licenciado, alguma coisa assim? Bom, pelo que eu saiba, não há uma... essa marca Poderoso Chefão. Eu posso fazer uma camiseta, uma caneca, alguma coisa com esse logo, porque virou algo cult. Mas não foi uma franquia no sentido de ter uma marca, ou, de repente, brinquedos ou coisas relacionadas. Alguém me corrija se eu estiver errado. Eu não vou corrigir o Daniel, mas eu vou falar outras trilogias que não podem ser consideradas franquias nesse sentido. As duas são comédias. Um Austin Powers, que foram três filmes, mas não gerou nada demais. E American Pie também, foram três filmes. Daí teve o quarto do Reencontro, mas ele não é bem considerado, porque teve um monte de spin-off. Mas não teve, não tem nada assim, não gerou uma franquia de nada. Ele simplesmente, a renda foi toda revertida através dos filmes. Cara, é difícil dizer, assim, de baixo e pronto, porque, por exemplo, eu, no papel de colecionador, assim, de miniatura, eu já vi muitas miniaturas, tanto o Poderoso Chefão, Austin Powers, mas também não posso falar que eles estão errados. Porque é muito difícil analisar a questão da trilogia em si, a não ser que seja um filme, sei lá, do Weebol, que o cara faz esse dinheiro com o dinheiro do governo alemão e ele está um pouco se lixando, mas enfim. Porque, assim, a ideia da pessoa fazer um segundo ou terceiro filme é que aquilo lá, de uma certa forma, foi rentável a tal ponto de se justificar o pagamento de um segundo filme. Isso, pelo menos na minha cabeça, eu posso estar enganado, mas se esse faturamento, ele já foi responsável por gerar essa receita, que justificou um segundo filme, também pode ser justificável o cara fazer camiseta, caneca ou qualquer outra coisa que seja um... Não necessariamente o estúdio, porque acho que é essa a ideia da franquia, né? São royalties que um terceiro vai pagar por estúdio por usar a marca. E eu acredito que a maior parte desses filmes tem isso, né? Acho que hoje eu só não vi, eu até estava pesquisando no roteirinho nosso aqui aquela franquia Premonição... Franquia não, né? Aqueles filmes Premonição que eu, particularmente, não lembro de nada. relacionado ao filme. Por exemplo, o Derecho do Chefão ele acabou virando um clássico. O Austin Powers, por pior que seja, tipo, foi o papel que catapultou o Mike Myers. Então, assim, de uma certa forma os dois tiveram aí a sua importância. Agora, por exemplo, o Premonição fizeram milhares de continuações lá, mas não justifica, por exemplo, o cara fazer uma camiseta do Premonição, entendeu? Agora, esses filmes de super-herói que estão saindo, tipo, Homem-Aranha que vai sair agora, o próprio Wolverine e tal, a gente pode dizer que eles já nasceram no cinema como uma franquia pelo fato deles virem dos quadrinhos ou não? É outra história, é uma adaptação, é outra coisa? Eu acho que sim, até porque eles já nascem com o objetivo de ser mais de um filme e de ter bonecos, produtos dos mais variados, vendidos para quem gostou do filme, né? Um exemplo, atualmente, é que a rede de fast food do McDonald's está vendendo bonequinho do meu avado favorito. Então, quer dizer, esse é um outro exemplo de, pronto, franquia na lata e tal e a partir do momento que você tem isso, pronto, tá feito. E às vezes eles são tão ambiciosos que eles fazem produtos licenciados que não tem nada a ver. Por exemplo, o Homem de Aço, às vezes passa no canal os comerciais com os brinquedos e um monte de, tipo, o super-homem com armadura tal, armadura bizarras, o avião do super-homem. Por que o super-homem que voa tem um avião, mas as pessoas compram? Então é isso, tá vendendo, a gente faz, beleza, fazemos qualquer negócio. Então, o que é o seu? Resurrecção. O nome é Bond, James Bond. Legal, então assim, tem muita franquia que as pessoas falam que é franquia, mas que não é franquia, né? Então acho que isso é o mais importante, a gente definir o que é franquia. E no topo da cadeia alimentar das franquias, a gente tem o Harry Potter, né? Que é a franquia mais rentável, pelo menos hoje, da história do cinema. Ele teve aí oito filmes que começou em 2001, foi até 2011 e teve aí um rendimento de sete bilhões de dólares. Vocês, o Daniel, não vão nem perguntar sobre Harry Potter, porque é o Daniel, Harry Potter e mais dez no time dele. Porque o Daniel é fanzaço de Harry Potter. Mas eu queria saber do Carlos e do Henrique, principalmente, o que vocês acham de Harry Potter, por exemplo? Quanto filme e quanto franquia? Porque Harry Potter é um dos filmes que ganhou um brinquedinho, inclusive, lá na Disney, né? Você tirou as palavras da minha boca. A primeira coisa que eu ia falar era sobre isso. Eu acho que... Brinquedinho não, né? Ganhou um parque temático inteiro, né? É, exatamente. O Rafael tá menospreza, o Rafael menospreza as coisas. Mas eu tive a oportunidade de ir pra lá no ano retrasado, chama The Wizarding World of Harry Potter e fica em Orlando, fica dentro do complexo da Universal na parte do Islands of Adventures. Eu acho assim, é fenomenal o que a franquia Harry Potter conseguiu com isso. Por quê? Além de ter o parque, ele tinha os alimentos típicos que eram mostrados no filme, as bebidas, as lojas, tudo uma versão live action, né? Uma versão de carne e osso assim, de certa forma, que você, o público do filme, o consumidor, tem acesso a tudo. Então é assim, tudo que você tá vendo está à venda. Eu até lembrei agora falando isso do show de Truman, que tinham os produtos que os personagens usavam, também estava à venda. Agora, Harry Potter, eu acho que se a gente pegar qualquer lista, qualquer script, qualquer site especializado, ele vai falar que a franquia mais rentável é a franquia do Harry Potter. Há um tempo atrás eu pensei comigo, eu falei, ah, tá, é a mais rentável, mas também ela teve oito filmes. E a maioria dessas franquias que estão na lista das mais rentáveis acabaram sendo uma trilogia, quatro filmes e tudo mais, ou seja, metade disso. Mas na verdade, elas não alcançaram nem a metade dessa arrecadação, então se parar pra pensar, é muita coisa. E o que eu acho mais legal de analisar do Harry Potter é que, além de ser a franquia mais rentável, ela demorou exatos dez anos pra ser lançada no cinema, então o primeiro filme foi em 2001, o último filme em 2011. Então foi uma década toda lançando filme sem perder público, geralmente franquias e até séries de filme mesmo que não sejam franquias, perdem um pouco de público ou caem numa espécie de mesmice e tal, ele não perdeu esse público e, além de tudo, sempre teve um controle bem legal por parte da J.K. Rowling, que foi a escritora dos livros que criou todo esse mundo. Então ela conseguiu, eu acho que ela foi feliz em não abrir as pernas pra tudo, né? Ela, claro, virou uma franquia gigantesca com muito brinquedo, muito boneco, muita coisa, muito produto, mas mesmo assim ela conseguiu evitar que a Warner Bros inventasse coisas que não existem ou que criasse Harry Potter no mundo de Oz e continuasse as aventuras sem a permissão dela. Então eu acho que isso foi bacana, então ela conseguiu segurar e ainda teve o mérito de levar muita criança para o mundo dos livros, a ler livros, o que já é um mérito que merece um pouco de respeito. Esse último comentário do Dani é até uma coisa que eu estava pensando que na época que saíram os primeiros livros do Harry Potter já tinha um processo de defasagem da leitura por parte infanto-juvenil, né? Cara, eu não sei como que essa mulher conseguiu fazer tamanho sucesso. Assim, me julguem, eu adoro Harry Potter, sempre gostei, sou fãs-aço dos livros, os filmes nem tanto, mas eu adoro os livros, já li duas vezes cada um e eu acho assim, não tem nada demais a escrita, mas ela aprende de uma forma inacreditável e, cara, ela conseguiu criar um universo tão bem construído a ponto de você conseguir tirar absolutamente tudo de dentro, tanto com relação a personagens que podem virar action figures, miniaturas, quanto do mundo que pode virar o parque temático ou das bebidas que ela colocava lá, ela colocou vários pontos de detalhe que eu acredito que na cabeça dela ela não imaginava que ia chegar nesse ponto, mas foi tão bem construído toda a questão do universo do Harry Potter que eu acho que se justifica em muito o fato dessa franquia estar no topo, entendeu? Porque, por exemplo, você pega o segundo lugar que é o Star Wars, que eu sou ainda mais fã, é aquela coisa, o George Lucas, ele abriu de uma forma esse universo pro público que é como se as pessoas se sentissem parte dele, é como se elas de uma certa forma por mais que seja um universo fictício elas fossem parte daquilo ou elas quisessem ser parte daquilo de alguma forma porque elas acompanharam o protagonista em toda a sua jornada, enfrentaram os vilões juntos, Harry Potter era a mesma coisa e hoje no Star Wars, no Harry Potter você tem pessoas que geram conteúdo por mais que seja um conteúdo independente o universo é tão bem construído que ele te dá a possibilidade de você gerar o seu próprio conteúdo dentro daquele universo o que aumenta ainda mais o poder da franquia porque se a pessoa pode ter a sua parcela de entre aspas Deus dentro daquele universo quem que não vai querer comprar alguma coisa que é do universo que você ajuda a criar também complementando aqui um fã de Star Wars falando com outro fã de Star Wars o universo expandido de Star Wars ele foi tão forte que quando acabou o episódio 6 tiveram vários livros várias novelizações que o próprio Jorge Lucas durante muito tempo tinha elas como oficiais como a trilogia de Tron e vários outros livros tanto é que tem os filhos gêmeos do Han e da Leia e agora que saiu vai sair o episódio 7 que ele vai falar não, peraí então vamos ignorar e agora o que vai ser oficial é o que vai sair no cinema mas por exemplo eu jogo RPG tem alguns livros algumas expansões de personagens que pra quem só conhece pelo filme ou pelos desenhos nunca ouviu falar de certa raça de alienígena ou certos planetas ou certas histórias porque tem muita coisa videogame mesmo ou Knights of the Old Republic ou Old Republic histórias que passam 500, mil anos antes dos filmes inclusive se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google com relação ao universo expandido você vai ver que inclusive o que o próprio George Lucas não criou foi que nem o Henrique falou ele aprova e dá o aval dele no conteúdo então essa é até uma discussão que o pessoal tá fazendo sobre o que que vai ser o episódio 7 do Star Wars porque é tanta coisa do universo expandido de história e muitas delas com o aval do Lucas que a grande pergunta é o que que eles vão fazer a mais de história pra franquia porque muito já foi criado apesar de ainda ter muita coisa pra ser desenvolvida muita coisa já tem e muita coisa boa eu acho muito legal a gente pensar assim a gente falou tá falando das duas maiores franquias do cinema da história o Harry Potter que teve um pouquinho mais e logo abaixo o Star Wars são universos com uma quantidade de possibilidades quase que infinita de personagens de histórias tanto o George Lucas quanto a J.K. Rowling criaram possibilidades mesmo criaram na mente deles muito mais do que eles sabiam que iam publicar ou lançar e no caso de outras grandes franquias a gente tem quase que o oposto mas ao mesmo tempo de uma assim o público aceita que se crie novidades mesmo sem essa gama de possibilidades que é o caso por exemplo do James Bond teve filme pra caralho do James Bond e na verdade os livros não são tantos assim e se for ver bem se for pensar só em adaptação dos livros do James Bond não teria tantas possibilidades são histórias quase que fechadas só que aí eles criam transformam numa franquia de maneira que você pode sempre revisitar esses temas e essas características do personagem e criar tanto em cima que acaba até desvirtuando do original mas as pessoas não se importam com isso e não deixa de ser uma outra forma de carregar uma franquia ou seja não é com as possibilidades permitidas pelos criadores originais mas com o que se transformou pelo puro prazer de se transformar foi um bom exemplo que você pegou no caso de James Bond eu acho que o que justifica o fato do James Bond ser uma franquia é que ele é um personagem tão icônico ele tem umas características tão fortes e tão marcantes tanto na construção do próprio personagem até com relação a certas coisas que eles fizeram nos filmes como as aberturas as músicas que justifica o fato dele ser uma franquia entendeu sim e daí a gente cai por exemplo numa franquia que não está entre as mais lucrativas mas eu acho que ela vai existir por um bom tempo e que é uma coisa até rasa mas não deixa de ser uma eu acho divertido no sentido bem guilty pleasure que a gente fala bobeira que é o Velozes e Furiosos então assim a gente tem essas como se fosse camadas de possibilidades de franquias isso eu acho legal parar pra pensar é realmente o mais interessante dessas duas franquias que estão no topo Harry Potter e Star Wars é justamente a possibilidade que elas abrem né pro público diferente justamente de James Bond mas eu acho interessante a gente frisar de novo pra quem ainda não entendeu que quando a gente fala de franquia a gente está falando justamente de quando o filme ele dá um passo a mais em relação a produtos né porque tem gente que pode pensar pô Harry Potter é franquia a partir do momento que ele saiu do livro e virou filme não ele virou franquia a partir do momento que ele virou filme daí ele virou um parque daí ele virou né outras coisas boneco enfim outros produtos agora outra franquia que também é muito reconhecida e que também abre um universo muito grande de possibilidades é justamente o Senhor dos Anéis que agora está chegando com o Hobbit muito forte eles tentam trazer um pouco desses filmes até assim na cabeça de vocês o Hobbit ele se encaixa dentro da franquia Senhor dos Anéis ou não o Hobbit pode ser considerado como uma trilogia independente de Senhor dos Anéis eu acredito que faz parte da mesma franquia porque carrega a marca tem os mesmos personagens faz parte do mesmo universo e possibilita a criação de produtos variados vinculados a esse universo e aí o caso do Tolkien é o mesmo do George Lucas e da J.K. Rowling ele criou tudo por trás das histórias então isso possibilita essa gama de possibilidades de adaptações de filmes continuações etc eu acho interessante que o Senhor dos Anéis e o Hobbit ele tem uma forma de franquia que ela impulsiona as avessas as vendas por exemplo o Harry Potter todo mundo tinha os livros e daí teve a adaptação todo mundo foi ao cinema ou mesmo com o futuro 50 tons de cinza ou Jogos Foraz tinham os livros o pessoal lia tanto ou Crepúsculo mesmo o pessoal lia muito fizeram um filme com o Senhor dos Anéis não o Senhor dos Anéis tem mais de 75 anos a primeira edição e o que acontece quando saiu os filmes e agora quando saiu o Hobbit ele impulsiona a venda dos livros porque assim que nem eu já tinha lido a trilogia acho que uma vez talvez duas vezes a Sociedade do Anel antes de assistir o primeiro filme em 2001 e o Hobbit eu já tinha lido umas três vezes agora que estreou ano passado eu já li umas oito vezes mas é o livro que eu mais li na vida mas assim é interessante porque eu lembro que em 2001 2002 eu tava no metrô puta galera lendo o Senhor dos Anéis e falava nossa esse livro que eu já li a primeira vez há quatro cinco anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar agora todo mundo quer ler a história uma análise que eu tava fazendo aqui a gente tem uma lista das cinquenta franquias aí de maior sucesso do cinema uma análise que eu tava fazendo aqui uma análise rápida é dos anos dela então das cinquenta franquias mais lucrativas de todos os tempos só duas não estão nos anos dois mil o que mostra também muito essa característica de como o marketing ele se desenvolveu muito e eles caminham bem junto os filmes e o marketing mas o interessante é que dessa lista todos os filmes mesmo os filmes que começaram com a sua história lá em setenta e nove como o Alien por exemplo o próprio Rocky Balboa e tal todos esses filmes eles tiveram um começo cedo mas tiveram algum tipo de refilmagem depois uma continuação já nos anos dois mil agora existem nessa lista de cinquenta filmes apenas dois filmes que nunca tiveram uma refilmagem e que daí eu acho que chega ao ponto de ser clássicos mesmo inclusive de franquia que é De Volta Pro Futuro que teve os filmes começaram em oitenta e cinco e foram até noventa mil novecentos e noventa e esqueceram de mim que tiveram três filmes também começando em noventa e indo até noventa e sete de lá pra cá acabou não teve mais esses filmes se a gente for parar pra pensar que franquia pelo que a gente tá estabelecendo aqui precisa de produtos que vão além dos filmes eu diria que então o De Volta Pro Futuro se tornou franquia talvez um pouco mais tarde né pode ser que no começo não tenha tido produtos ou pelo menos não produtos com royalties não sei é o que eu imagino e também no caso do Esquecendo de Mim eu não me lembro de ter visto também produtos vinculados a esses filmes então não sei até que ponto eles entram nesse patamar de franquia mas considerando que são grandes filmes que tem uma bilheteria alta e conseguiram enfim conquistar um grande público aí sim com certeza entra e é interessante porque são filmes na minha opinião de grande qualidade até é cara só duas coisas que eu queria comentar primeiro que você tava citando com relação ao De Volta Pro Futuro Esqueceram de Mim dois clássicos o De Volta Pro Futuro eu concordo Esqueceram de Mim apesar de assistir Todo Natal não me julguem eu não considero um clássico apesar de adorar o filme mas assim eu lembro de produtos dos dois principalmente da parte de games tinha o game do Esqueceram de Mim que eu adorava jogar e do De Volta Pro Futuro também aliás não cheguei a ver bonequinho do De Volta Pro Futuro mas o DeLorean ele acabou tendo uma força muito maior por causa do filme e eu me lembro de miniaturas do DeLorean quando era pequeno e acabou virando alguns produtos mas eu acho que assim isso começou a mudar muito nos anos 2000 porque eu acho que primeiro a gente tem que pensar que eu acredito que o maior responsável por essa mudança da ideia de filmes só pelo filmes e filmes na ideia de franquia foi o próprio George Lucas porque na história do Star Wars quando ele criou a história que ele queria produzir ele foi atrás dos estúdios pra ver se alguém bancava a produção dos filmes pra ele e ninguém queria bancar o único que topou foi a 20th Century Fox e assim e ele fez ainda com uma cláusula ele falou assim olha vocês vão bancar o filme mas tudo que sair de produto é meu 100% já que vocês vão dar um valor baixo pela produção do filme tudo que for sair de produto é meu os caras falaram ah meu beleza fica aí quem que vai querer alguma coisa de nave em 1977 e foi a maior sacada do cara e ele provou pro mundo que se pode ter uma quantidade de produtos muito grande em cima de uma história na verdade foi isso que ele mostrou que é uma história que gera uma possibilidade de lucro muito grande acho que a partir daí que as pessoas começaram a enxergar os filmes também não só como uma forma de captar o dinheiro na bilheteria das pessoas verem mas sim como uma forma de ganhar dinheiro em produtos paralelos só um último adendo também a partir dos anos 2000 com chegada de internet pirataria todas essas coisas a bilheteria apesar da gente ver esses números astronômicos aqui já não é mais como era na época porque você hoje não precisa necessariamente ir no cinema nem que você não queira piratear o filme mas você pode comprar o Blu-ray e assistir quantas vezes você quiser com quantos amigos você quiser e você só paga uma vez então eu acho que ocorreu bastante a necessidade deles de criar alguma outra coisa um objeto de desejo de consumo para as pessoas para que eles conseguissem rentabilizar de alguma forma e além de tudo isso o mercado consumidor está muito mais aquecido nos anos 2000 nesses anos mais recentes do que eram na década de 70 quando surgiu Star Wars e além de tudo isso eu acredito que um outro motivo importante é que os filmes se tornaram muito mais caros para se produzir ou pelo menos para se produzir esses filmes que atingem esse grande público e que precisam de muito efeito especial enfim muita pirotecnia vamos dizer assim eles acabaram se tornando algo talvez ou mais caro ou mais dispendioso para os estúdios o que faz com que eles queiram sim lançar franquias para ganhar dinheiro da maior quantidade de maneiras possíveis bom aí tem um monte de outras franquias que a gente pode citar aqui né um monte de franquia também de muito sucesso que teve aí algumas a gente consegue lembrar basicamente de produtos que às vezes se relacionam apenas com com o mundo do entretenimento mesmo como jogos ou aí jogos que eu digo é tanto jogo de tabuleiro quanto jogo de computador jogo de videogame enfim vários tipos de jogos mas também tem os filmes que abraçam tanto essa essa parte online quanto a parte offline né uma das franquias que eu acho legal a gente citar aqui umas né algumas das franquias mais bem sucedidas é Shrek que é uma franquia de animação e que também assim brindou muito bem o público com todos os seus produtos a gente tem também a Era do Gelo que também é outra animação também muito bem construída em termos de franquia e Toy Story que foi um filme que praticamente deu pontapé inicial para esse monte de franquia da parte de animação será que essas franquias de animação elas dão mais possibilidades para produtos licenciados por já serem alguma coisa assim um pouco mais fantasiosa não sei eu acho que não é questão de ser animação é de ser voltado para o público infantil ou infanto-juvenil que é o público que mais consome claro que a gente tem o Star Wars que tudo bem tem um público infanto-juvenil forte mas é principalmente de adultos que os famosos geeks né ou nerds que gostam dessas coisas mas de uma maneira geral a gente pode ver que os produtos que mais vendem ou talvez o público que mais esteja interessado que mais quer gastar dinheiro em consumir esses produtos derivados são o pessoal que quer bonequinho do Harry Potter varinha vassoura que quase voa enfim e daí o bonequinho do Shrek o bonequinho do Toy Story o Buzz Lightyear que apita e tal então eu acho que é um nicho mais interessante para se apostar por parte dos estúdios com certeza como que seria a vassoura que quase voa o que ela faz então tinha uma vassoura que vibrava aí eles tiveram que proibir a venda porque deu problema credo Daniel é sério isso é verdade não eu não quero saber na Polishop tem é uma coisa que o Daniel falou eu acho que eu queria só não necessariamente corrigir mas assim eu não vejo como público infantil ou infanto juvenil eu chamaria isso de entretenimento para toda a família é onde eles fazem o filme já voltado para a família que o pai vai com o filho assistir todo mundo vai lá eu acho que é nesse nesse ramo que as franquias elas crescem muito mais óbvio que você tem algumas franquias totalmente infantis nem tanto para o cinema assim mas acho que 90% ou mais é entretenimento para a família mas acho que uma coisa curiosa pegar essa lista acho que seria até legal colocar essa lista no corpo para o pessoal ver também é que poucos filmes mais atuais eu acho que do que eu li aqui só Harry Potter e Matrix eles acabaram focando no universo e na história mas todas inclusive essas duas que eu citei tem personagens muito marcantes personagens icônicos James Bond que nem a gente tinha falado o próprio Shrek a era do gelo com aquele castorzinho e assim vai todas elas elas tem um personagem icônico a tal ponto que justifica você comprar uma miniatura dele o próprio o meu malvado favorito agora os Minions que acabaram fazendo mais sucesso do que o personagem principal por quê? porque eles são muito icônicos eles são engraçados eles tem uma forma bem definida e as pessoas adoram por conta disso o personagem ele é simples mas ele é o ícone dele é tão forte que faz com que as pessoas queiram inclusive eu não me julguem de novo comprar qualquer coisa relacionada é não eu acho que é isso mesmo e aí você falou de personagens daí eu queria fazer uma pergunta para o Henrique Henrique como que os personagens por exemplo de uma das franquias mais bem sucedidas se encaixa dentro dessa nossa conversa no caso da saga Crepúsculo cara não sei porque ó Crepúsculo livro ah não eu sei e meu pai derramará uma lágrima uma vez eu estava numa loja de brinquedos passeando feliz e contente e eu vi na sessão das Barbies sim Daniel das Barbies o que você estava fazendo na sessão das Barbies eu estava andando pela loja Crepúsculo Rafael você está surdo e tinha lá não sei o que Bella não sei o que Edward que eram bonecos quase transparentes deu nossa tem Barbie de Crepúsculo daí eu tipo saí com ela na mão depois de comprar mas tudo bem não tem problema quero fazer uma outra pergunta para o Henrique qual desses 50 filmes da lista que tem o Nicolas Cage peraí droga não tem ele é tão bom ele é tão bom que ele só precisa de um filme para fazer merda bom dessa lista que a gente tem aqui 50 franquias mais bem sucedidas do cinema mundial qual desses filmes que a gente está aqui se baseando qual desses filmes dessas franquias que estão aqui que vocês mais gostam e menos gostam bom eu vou eleger a que eu menos gosto dos que tem aqui na lista como o A Hora do Rush que eu acho que é uma sei lá uma bobeira sem tamanho assim não sei não gosto e a que eu mais gosto como a minha voz a voz do povo e a voz de Deus ressoam em uníssono é consequentemente a que mais ganhou dinheiro porque todo mundo sabe que é a melhor então é isso bom a minha franquia favorita acho que não precisa dizer depois de milhares de vezes falando é Star Wars e a que eu menos gosto dessa lista que a gente se baseou para fazer o podcast é Madagascar eu assisti só o primeiro filme eu achei meio irritante não curti assim eu não sei porque ficam saindo mais você não se remexe muito é pode ser eu primeiro eu só queria entender como que eles colocaram Crepúsculo acima de Madagascar e Hora do Rush eu tô eu tô me perguntando isso ainda mas essa é cara de longe é que Crepúsculo a gente ama odiar então ele sobe um pouquinho não convenceu muito mas cara em primeiro lugar disparado desde acho que meus sete anos de idade Star Wars pelo universo expandido pelos filmes tirando a trilogia nova que pra mim não existiu tudo que foi feito cara pra mim bate qualquer uma dessas outras bom pra mim aqui eu vou vou colocar eu ia falar Star Wars mas aí eu acho que tipo três pessoas falando Star Wars a gente vai ficar só nos dois primeiros né do topo eu acho demais então eu vou mudar o meu voto e vou colocar Batman aí eu vou esquecer aqueles primeiros filmes vou ficar com os três últimos e vou falar que dessas franquias a que eu mais gostei foi Batman a que eu menos gostei e que nessa lista eu não entendo também porque que tá aqui é Alvin e os Esquilos é um filme que eu assisti fui começar a assistir o primeiro filme daí eu parei porque começou uma ideia enjoo e daí eu nunca fui atrás do segundo porque meu se o primeiro já deu enjoo imagina o segundo pra você entender porque que as pessoas gostaram tanto você pega os próximos cinco segundos da minha fala e você acelera a minha voz a pessoa ouvindo a gravação todo mundo vai dar tanta risada e você vai entender porque que a galera gostou tanto exatamente e é bom lembrar que tem mais uma franquia que tá pra estrear agora em agosto comecinho de agosto que é os Smurfs os Smurfs voltaram pro cinema voltaram com o primeiro filme já com toda a parte 3D e tal e agora eles estão chegando com o segundo filme e a gente já pode considerar eles uma franquia porque sim já vai ter jogo já vai ter filme já vai ter camiseta e o caramba então Smurfs 2 no cinema agora dia 2 de agosto você tá ligado que eu tenho trauma com Smurfs tem uma história com o meu aniversário de 5 anos meus pais como todos bons pais festinha no salão contrataram o pessoal lá pra fazer o teatro e era dos Smurfs com 5 anos eu acreditava que eles eram os Smurfs hoje eu não entendo porquê mas eu acreditava a imaginação da criança ela forma você enxerga o desenho não tem nada a ver mas você enxerga eram os Smurfs e aí terminou a festa todo mundo lá limpando o salão e eu esperando meus pais pagarem o pessoal do salão pra gente ir embora quando me sai um dos atores com a cabeça de um dos Smurfs embaixo do braço ele matou o Smurfs ele degolou o Smurfs checando os detalhes conferindo cada frame de olho no que importa pra você ano detalhe agora no Cinemação Plano Detalhe da Semana mais uma vez aqui no Podcast Cinemação e pra começar né a primeira vez que o Carlos tá aqui com a gente então como a honra do Cinemação a gente sempre coloca os convidados pra falar primeiro no Plano Detalhe então Carlinho fala pra gente qual que é o seu Plano Detalhe da Semana cara eu tenho dois planos detalhes bem bacanas o pessoal dá uma olhada o primeiro é relacionado ao tema de hoje de franquias que infelizmente não tava na lista mas eu sou fã zaço que é Tartarugas Ninja mas eu não tô falando só dos filmes ou do desenho animado que muita gente conhece o pessoal que teve a infância na década de 80 90 mas sim dos quadrinhos das Tartarugas Ninja os originais branco e preto cara são sensacionais procurem ler com sabe com muita paixão porque é muito bem escrito vocês vão ver referências dos quadrinhos colocadas nos filmes e ele tem uma pegada muito mais adulta elas são mais violentas elas são mais impulsivas por serem adolescentes cara é muito bacana vale a pena ver e o meu segundo plano detalhe é um jabá particular pro pessoal que gosta de quadrinhos também eu escrevo uma história em quadrinhos junto com o ilustrador Mauro Souza ele também é da Maurício de Souza Produções tá fazendo um projetinho pessoal chama Jones Incorporated vocês podem conferir já temos a primeira temporada já toda no site o site é jonesinc.com.br jones com j no começo por favor não dj j-o-n-i-n-e-s-i-n-c .com.br entrem lá curtam a página do facebook comentem falem o que vocês acharam depois eu peço pro Rafael fazer um jabazinho de link no post também não é muito bom o Jones tá na primeira ainda na primeira temporada torcendo pra chegar logo a segunda temporada porque ficou espetacular os desenhos Mauro Souza um dos desenhistas mais talentosos que a gente viu aqui e o Carlos também nessa parte aí de toda a construção dos personagens toda a narrativa e tal com aquela pitadinha assim no ar e aquela pitada sarcástica e bem humorada que vale a pena ser conferido jonesinc.com.br lembra muito as histórias do Ed Mort sempre um prazer ser comparado com o Veríssimo bom já o meu plano detalhe na verdade é um livro eu quero indicar um livro porque o livro me lembrou muito muito cinema não porque ele não tem absolutamente nada a ver com cinema mas ele é escrito de uma maneira que você consegue ver a história inteira na sua frente de uma forma muito muito legal é o livro do jogador de tênis Agassi é uma autobiografia é um muito bem escrito e a sensação que dá quando você lê o livro é que você está sentado conversando com ele ele conta as histórias conta toda a trajetória dele para se tornar um dos maiores tenistas que o mundo já viu toda a infância conturbada que ele teve com o convívio com o pai dele muito interessante e eu acho que o mais interessante é justamente o modo como ela é escrita e eu estou falando isso porque eu comecei a ler há pouco tempo a biografia do Steve Jobs e eu tinha acabado de ler a biografia do Agassi e é uma diferença assim gritante a do Agassi te encanta te faz imaginar a história e tal e a do Jobs é uma coisa muito mais jornalística maçante assim sabe não conta dele mas não por ele conta dele como uma outra pessoa contando dele então eu gostei muito mais da linguagem do Agassi e meu plano de detalhe fica para o livro o meu plano de detalhe é sobre o diretor mexicano Alfonso Cuaron que é um grande diretor eu gosto muito do trabalho dele e eu queria só sugerir para que as pessoas prestem um pouco atenção nos filmes que ele já fez ele começou fazendo alguns filmes e trabalhando na televisão mexicana aí ele foi para os Estados Unidos convidado para dirigir a série Falling Angels e aí acabou fazendo os filmes A Princesinha e Grandes Esperanças que eram adaptações literárias depois ele fez um filme mexicano que é o E Sua Mãe Também que é um excelente filme eu acho ele muito bom bem denso bem maluco e logo depois ele fez uma outra adaptação literária que também fala de adolescência de uma certa maneira embora diferente do E Sua Mãe Também que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e agora ele está saindo logo logo chega o filme novo dele o Gravidade que é um filme em 3D que ele gravou gravou em 3D mesmo câmeras em 3D que tem aquelas cenas no espaço sem barulho porque o som não se propaga no espaço não se propaga no vácuo enfim e eu estou com muita vontade de assistir esse filme então fica aí a dica para todo mundo acompanhar um pouco do trabalho do Cuarón então falando inclusive em diretor mexicano né Dani é legal a gente dizer que o próximo podcast o podcast 49 é justamente sobre Guilherme Del Toro que é amigo do Cuarón são compadres então eles são amigos porque eles chegam lá fora as raças vão se juntando o meu plano detalhe é que saiu a programação para a 21ª edição do Festival Internacional de Animação ou Animamundi ela vai começar lá no Rio de Janeiro de 2 a 11 de agosto depois vai para São Paulo capital de 14 a 18 de agosto e depois vai percorrer todas as cidades do Brasil participantes na versão itinerante vale a pena que todo mundo que vai lota sai falando muito bem Música 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 Chegando ao final De mais um podcast Agora o podcast em inovação Número 48 Mais uma vez Terminando com sucesso Absoluto o podcast Agradecer a presença Do nosso convidado Mais do que especial Carlos Stefan, sempre lembrando Todo mundo do johnnyzink.com.br E agradecer Lógico o Carlos de estar aqui E aguardando o site Ganhar novo corpo Porque eu tenho certeza Que em breve o Carlos vai estar lá também Trabalhando com a gente, ó a pressão Valeu pelo convite Galera, ficou muito bacana E gente, aguardem novidades Aí no Cinemação Eles prometeram Tá gravado Eles prometeram Novidades Cobrem Detalhe que a gente prometeu No mesmo podcast Que a gente prometeu Que o Henrique não ia falar De Nicolas Cage Você perguntou pra ele Se o Nicolas Cage Tava na lista de franquia E ele falou do Nicolas Cage Ou seja Cobrem, né? Cobrem A vontade Não, mas é isso aí Esperem A gente tava bolando aí Umas novidades bem bacanas Tem bastante coisa boa Sabendo pela frente A gente espera que vocês gostem Do que vem por aí E é isso aí Valeu pelo convite Espero que seja o primeiro De muitos Falou? Rafa, Carlos, Henrique Obrigado a todo mundo Valeu você que tá ouvindo a gente Até agora E até a próxima Eu sempre sou breve Nas minhas despedidas Porque eu não gosto De despedidas Se elas forem muito longas Eu começo a chorar Valeu pessoal Valeu Rafa Dani Carlos, fica à vontade Sempre que você trouxer Duas pizzas Você é mais do que Bem-vindo aqui Até mais Ai, fiquei imaginando agora Todo o podcast Daniel Tchau pessoal Eu queria agradecer Você A gente nunca sabe Ter um dia de amanhã Que é você Nosso tempo Que horror, né? Podcast melancólico O podcast cinemazão Número 48 Fica por aqui E até a próxima Não é medo de clicar meus olhos A vida é um jogo Para todo mundo E amor é um prédio Então me acorda Quando está tudo over Quando eu sou mais E eu sou mais Toda essa época Eu estava me achando E eu E a gente falando De Star Wars E eu reparando Que minha blusa É do Darth Vader Isso mostra o nível De atenção da pessoa Em relação ao podcast A gente já pôde ver Então que dos 4 bilhões 279 milhões 632 mil 749 dólares Que ganhou Star Wars 50 reais Foi do Henrique 50 reais Foi da avó Do Henrique Que se diz Fã do Star Wars Mas faz a avó Comprar a blusa Para ele Pô, é a avó Cara Vó É assim Bolinho de chuva Bolo de fubá Blusa de Star Wars Fã do Henrique 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 Fã do Henrique